Olá, sou o Marcos Lima, vou te ensinar a fazer hoje esse delicioso, fácil pão italiano Uma receita super simples, poucos ingredientes e super saborosa Então, sem demora, vem comigo aprender a fazer esse pão maravilhoso, fofinho, delicioso Vamos lá! Vamos preparar a massa do nosso pão aqui na minha bacia Adiciono 1 kg de farinha de trigo, sem fermento Se caso você achar que é muito pão, para você, faça a meia receita É só diminuir os ingredientes pela metade Aqui tenho 10 gramas de fermento seco para pão Misturo o fermento com a farinha E agora vou adicionar água São 700 ml de água morna, tá bom? É um morno para frio Se estiver muito calor, pode colocar a água em temperatura ambiente Agora aqui eu vou misturar E agora adicionar 1 colher de sobremesa de sal O sal também fica bem ao gosto de cada um Quer fazer mais salgadinho? Coloca 1 colher de sopa rasa, tá pessoal? Rasinha de sal Misturo aqui com a colher até onde dá E agora eu vou mexer com a mão, tá bom? Vamos lá, mão na massa Misturei tudo muito bem aqui Olha como que ficou Fica grudando assim mesmo, tá pessoal? Vou passar essa massa para a minha mesa Que eu já deixei ela limpinha aqui Para receber a massa Coloco a massa aqui em cima Olha, ela vai ficar nesse ponto E eu vou dando uma sovadinha Tranquilo, tá? Porque a massa não é pesada Você vai mexendo dessa maneira, ó De fora para dentro E sempre fazendo esse movimento Eu fiz assim por uns 3, 4 minutinhos, tá bom? Feito isso daqui Vamos retirar a massa aqui da mesa Então, ó Tem a minha bacia que eu fiz a massa Coloco um fiozinho de azeite aqui dentro, ó Passo com o dedo E já estou com os dedos untados Então fica mais fácil de tirar a massa aqui da mesa Olha só como que essa massa fica ótima, gente Com a mão untada, ó Você consegue mexer nela super bem Tá bom? Estou mostrando para vocês verem Como que essa massa é interessante, ó Poucos ingredientes Você vai fazer um delicioso pão italiano Que fomos adaptando aqui Para a nossa realidade Então eu vou tirar Vou voltar essa massa lá para a bacia Vou cobrir com plástico filme Mas antes disso Vou colocar mais um pouquinho de azeite aqui em cima Passo sobre a massa E agora sim cubro Aqui a minha bacia com o plástico filme E vou deixar descansando por 30 minutos Descansou 30 minutos A massa já cresceu Até o plástico deu uma infladinha aqui Ok? Olha o tamanho que já está a massa Agora aqui, pessoal Olha que bonito Eu vou dividir essa massa Para fazer os nossos pães Então eu vou colocar um pouquinho de farinha de trigo aqui na mesa O pão vocês podem fazer o formato O tamanho que vocês quiserem Tá bom? Eu vou tentar aqui fazer o mais próximo daquilo que eu sei Então eu dividi em três partes aqui Então eu já fiz um pão Olha pessoal Vou enrolando A parte de baixo Das emendas Vou fazendo assim E vou acertando ele com a mão O bom daquele azeite que passamos na massa É que facilita Aqui pessoal Eu resolvi fazer somente dois pães Eu ia fazer três Mas pensei Vou fazer dois grandes Pois vai ficar mais bonito aqui na foto Para vocês verem Tá bom? Então pode fazer quatro, cinco O tanto que você quiser Eu só diminui para ficar mais bonito os pães Ficar pães grandes Então, modelei aqui Super tranquilo Você vai puxando a massa desse jeito Gente, é super simples de fazer Esse pão italiano Sem contar que é muito gostoso Poucos ingredientes Uma massa econômica deliciosa Ok? Já tem uma forma com farinha Só farinha Não precisa passar mais nada Vou usar essa E vou utilizar essa forma aqui Pode ser qualquer forma Que você tiver na sua casa Agora aqui pessoal Eu vou estar polvilhando Mais farinha de trigo Sobre Esse pão E vou deixar ele crescer Em média de uma hora Tá? Depende muito do clima Que vai estar aí Às vezes ele cresce rápido Às vezes demora um pouquinho mais Mas não esqueça já De colocar a farinha de trigo Dessa maneira Sobre a massa do seu pão Aqui só vou cobrir com um pano Vou deixar crescer E já volto Ó Passou aqui uma hora Deixa eu mostrar pra vocês Olha como cresceu pessoal Como que fica bonito Os nossos pães Agora aqui Eu vou fazer aquele tradicional corte Sobre a massa do nosso pão Então eu venho com a faca Tá? Vai devagar cortando Procura uma faca aí Que esteja com bom corte Pra facilitar Tá bom? Então vamos cortando Desse jeito Já deixa o forno lá Pré-aquecendo pessoal Deixa no alto Eu deixei 250 graus Pré-aquecendo Depois quando for assar o pão Aí você diminui um pouquinho Ok? Deixa o forno bem quente Então eu vou cortando aqui Se precisar a gente vai ajeitando Pra ficar o mais parecido Com aqueles pães italianos Que nós vemos Então aqui eu vou arrumando Então agora eu vou levar pra assar Tá bom? Já tá 250 Baixo para 200 180 graus Tá bom? Antes disso Joga um pouquinho mais de farinha Aqui em cima Salpicou mais um pouquinho de farinha Agora sim Levo pra assar Em 200 a 180 graus Com o forno já bem quente Tá bom? Então vamos lá Olha só que lindo pessoal Ficaram os pães O meu demorou em média De 40 a 45 minutos Pra assar Então você fica de olho Tá? Sempre lembrando De fazer aquele processo Forno bem quente Colocou o pão pra assar Você diminui aí Pra 180 a 200 graus Ó Como que ele fica? Fica com aquela casquinha Bem grossa Próprio do pão italiano Lindo Cheiroso Gostoso E vou cortar esse pão aqui Pra vocês verem É aquele pãozinho Que dá pra comer Com uma sopinha dentro Show de bola Pão fácil e delicioso Eu espero que você tenha gostado Curta Compartilhe essa receita Deus abençoe você e sua família E eu já te espero no meu próximo vídeo Ah Se fizer essa receita Não esquece de me marcar lá no Instagram Postar a foto Canal Marcos Lima Tchau tchau Fica com Deus Tchau 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 Tchau, tchau.